Olá, eu quero que você seja muito bem-vinda. Agora, quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. Se for possível, deite-se agora. Mantenha sua coluna alinhada. Relaxe braços e pernas. E a partir de agora, evite movimentá-los. Repouse seus pés, relaxando-os completamente. Relaxe suas mãos. Vá soltando cada um dos dedos. Polegares, indicadores, dedos médios, anelares e dedos mínimos. Faça isso com gentileza. E quando quiser, feche os olhos. Esteja atento a todos os estímulos que vão chegando até você. É importante que esteja receptivo. Inspire. Inspire. Expire. Seja menos analítico. Menos reativo a partir de agora. Torne-se consciente de cada som que puder reconhecer. Reconheça que ouvir é um milagre. Uma maravilhosa oportunidade de interagir com o mundo. ouvindo a vida que pulsa dentro e fora de você. Desfrute da linda melodia que pode ouvir. Permita que a minha voz seja o seu guia durante essa prática. e desfrute e desfrute do processo. Reconheça os sons que te agradam aqueles que lhe causam aversão. Reconheça os que acontecem próximos de você e outros que agora estão distantes. você consegue ouvir a sua respiração agora. Seu corpo produz inúmeros sons enquanto você enquanto você se mantém presente. Consegue notar algo? Ou a sua respiração é silenciosa? que o sué é silenciosa? É silenciosa? Ou a sua respiração é silenciosa? Não! A minha irmã é silenciosa? Uma arma Amém. Assim como existem pausas entre as palavras que saem de minha boca, reconheça as pausas que existem entre suas inspirações e suas expirações. Amém. Amém. Sinta o ar, encontrando e criando novos espaços para se acomodar. Preenchendo seus pulmões e em seguida se espalhando por todo o seu corpo. Quando expirar, sinta-se esvaziando, como se todo o seu corpo pudesse murchar. Tórax e abdômen relaxam completamente. A todo instante surgem novos pensamentos e novos estímulos que seduzem a sua atenção. E se isso acontecer, tudo bem. É natural que a sua mente se perca em alguns momentos. Você só precisa ser paciente e direcionar sua atenção novamente para seu fluxo respiratório quando você observa a sua respiração de maneira passiva e contínua. Sem qualquer interferência. Toda agitação física ou mental cede lugar. A estados de maior tranquilidade e perfeito equilíbrio. Depois de um dia repleto de atividades, respire sem pressa. Respire sem pressa. Respire sem pressa. Respire sem pressa. Inspire. Respire. Inspire. Espere e espere. Com o coração em paz, contemple o lindo trabalho da sua mente, o maravilhoso trabalho do seu corpo para lhe manter em perfeita harmonia com a vida. Reconheça a temperatura do ar que toca sua pele, do ar que entra por suas narinas, que sai de seu corpo, purificando cada pequena parte. Sinta o peso, a textura dos tecidos que cobrem seu corpo. Tome consciência de sua postura, desse ambiente em que está. Agora, se despeça desse dia. Abandone definitivamente suas atividades físicas e intelectuais. Mergulhe em profundo e reparador sono. Mergulhe. Mergulhe. Volte-se para si mesmo, como se estivesse regressando. Mergulhe para o seu verdadeiro lar. Descanse. Em profundo e reparador sono. Descanse. 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 Você se torna um templo de bem-estar. E agora adormece. Sem qualquer resistência Sem qualquer questionamento Sem qualquer coisa 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 Sem qualquer coisa